Aos 18 minutos o Palmeiras roda a bola e o Marcelo Ramos consegue um bom chute perto do gol. Ali amadurecia já o gol do Palmeiras, estamos falando dos 18 do segundo tempo. É, a gente estava tentando, né? Cesar Sampaio pelo Palmeiras e a Dilson pelo Corinthians levaram cartões amarelos em seguida. Foi um jogo que chegou a ficar violento ou era o velho para a jogada, para a jogada, tinha muito espaço para o contra-ataque? É, o tempo vai passando e você tem que também saber o momento da partida, quantos minutos tem do jogo, o que você tem que ir fazendo. Então, naquele momento como a gente estava atacando bastante, eles estavam tentando parar a jogada a todo momento. E quando eles saíam também a gente já tentava neutralizar para não ocasionar contra-ataque. Então, foi um jogo, eu diria até mais parar a jogada, né? Não se tornou um jogo violento porque as duas equipes se respeitavam bastante, mas também jogavam muito, né? Então, não teve aquele negócio de... Não usamos essa rivalidade para o lado violento do jogo, né? Por isso que foi um jogo bonito de se ver. Muito bonito. De falta do zagueiro Adilson do Corinthians, o Alex bate. Todo mundo corre para a direita. E você aparece sozinho na esquerda. Você, pode passear pelo passado. Fala do gol. Nós tínhamos uma jogada ensaiada, assim, trabalhada, né? E sempre batia no primeiro pau, né? A bola vindo fechando, né? E todo mundo, então, corria ali. E o Alex, eu acho que ele errou na batida ali, naquele momento, né? Nunca confessou para vocês? Ah, a intenção dele, nós sabíamos, né? Que a intenção dele era de colocar ali, né? Pegar todos entrando, né? De frente, pegar a defesa do Corinthians de frente, né? Mas correndo, né? Contra o gol. Então, era uma jogada treinada, trabalhada. E eu acho que era para, né? Para eu fazer o gol mesmo porque... Eu estava junto com o Adilson, né? E ele me marcando. E naquele momento, eu, né? Eu fui para frente. E aí, quando o Alex bateu, eu voltei, né? E o Adilson achou que eu tinha entrado, acho que no bolo, né? No primeiro pau. E eu tinha dado a volta, né? Por trás. Tanto é que a bola veio baixa. E eu acho que estava até para ele cortar essa bola, né? Ele achou que eu não estava lá atrás. Ele acabou abrindo, né? E aí, eu, imprensando ali com o Dida, né? Acabei cabeceando e fazendo o gol, né? O gol mais importante, né? Da minha vida, assim. E naquele momento, né? Do jogo, era importantíssimo, né? Pelo tempo que já estava passando na partida, né? Fazer esse gol, né? Então, eu fui o premiado ali. Eu diria que foi um prêmio, né? Para mim, ali naquele momento. Alex vai para a cobrança. Já passamos de 25. Vamos para 26. Haja coração, torcedor do Palmeiras. Haja coração, torcedor do Corinthians. Alex, na cobrança, jogou para a área. Gol! Gol! É... 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 É do Palmeiras! Galiano, número 25, aos 26 minutos do segundo tempo. Alex caprichou na cobrança A defesa do Corinthians Olhou a bola, pegou no chão Antes do Dida sair, Galeano meteu a cabeça Na bola e saiu vibrando Já com a abraçadeira de capitão Eu como sou descendente italiano Palmeirense roxo Chego no meu escritório na segunda-feira de manhã Com um ânimo Se o meu Palmeiras foi bem no final de semana E com outro ânimo Eventualmente se a gente tiver um bom resultado A torcida é muito crítica Ou seja, a torcida palmeirense Eu tenho um tio meu italiano que fica falando Não fala, não coloca um elogio Em cima de qualquer jogador Ou de qualquer campeonato Que a gente conquiste Um jogador que era muitas vezes crucificado Defendido pelo nosso técnico na época Estava no momento certo, na hora certa Até trouxe pra nós um prêmio Ou seja, que foi esse gol Esse belíssimo gol Alguns palmeirenses consideram esse um dos gols mais importantes Da história do Palmeiras Mesmo não sendo um gol de título, né Galeano? Você já ouviu isso? Já ouvi muito Muito, até hoje Encontro os torcedores na rua E sempre há essa lembrança desse gol Então, não só pro torcedor Mas eu também Considero o gol mais importante da minha carreira Marcou bastante Como eu disse até hoje O torcedor vem e fala desse gol Então, realmente Ficou na história Tá na história do clube E pro torcedor, né? Na memória do torcedor Já se passaram tanto tempo, né? E continuo ainda lembrando Claro que na bola parada A coisa é diferente Conseguia Eu nem olhava pro banco, né? Porque já tava ele xingando Ele tinha até uma mania, né? Que ele usava o bonezinho sempre, né? Todo jogo E quando você errava alguma coisa Ele tirava o boné e jogava no chão Você já sabia que ele tava bravo, né? Então, a gente já até evitava olhar pro banco Galiano, com 3x2, faltando 20 minutos Qual era a melhor estratégia naquele momento? Esperar pelos pênaltis ou atacar o Corinthians? É, aí mudou, né? A história, né? Até pelo primeiro tempo Pelo início do segundo tempo A equipe conseguia ali o resultado Conseguindo o resultado Aí naquele momento, né? Quando a gente fez o 3x2 Aí a ordem já foi outra, né? Já mudou Vamos segurar um pouco O Corinthians virou em cima do Palmeiras O Palmeiras vira de novo Aí vem de neio O jogo não para Edilson, pé direito Bateu cruzado Fica na marcação Argel faz o corte lá atrás O Corinthians aí partiu pro ataque E aos 27 minutos O Argel corta uma jogada ali Um chute do Edilson É uma prova do que você tá dizendo? Era nesse momento o Corinthians pra cima Bom, tomamos o gol E vocês atrás Tentamos o gol Aí você vai tentar o gol Mas ao mesmo tempo com medo Porque se toma o quarto Tá fora Aí muda de figura Muda de figura Aí já corremos o risco De também ficar fora Da Libertadores Foi aí que caiu essa ficha? Não, aí você tá dentro de campo Não tem jogador burro Todo mundo sabe Você pode empatar Que nem nós tentamos Mas com mais um pouco de cautela Ou pode tomar o quarto E cai fora Aí fica um jogo já arriscado Aos 35 minutos O Marcos tem que sair lá na intermediária Pra evitar um gol do Edilson Aí Asprila Ali naquela partida beatificação de São Marcos Você vê que Como foi importante ele não sair Naquela contusão que ele teve Nós sabíamos que ali atrás A gente tinha um goleiro Que passava toda a confiança E que a gente podia confiar Totalmente Então a gente tava tranquilo Quanto é isso 3 Palmeiras, 2 Corinthians 15 chutes a gol do Palmeiras 11 do Corinthians Lá vem Asprila Ele é perigoso Puxa pra pé na direita Tocou na frente A bola batida Dida faz a defesa Marcelo Ramos chegou De forma perigosa Pelo meio Teve a chance do quarto gol Olha o lance do Asprila Como ele toca pro Marcelo A marcação fechou em cima E o Dida pegou no centro do gol Aos 41 O colombiano Asprila Passa pro Marcelo Ramos E o Dida defende 41 minutos, Galiano Cada um reage de um jeito A ansiedade pelos pênaltis Como é que era pra você? É, ali a gente tava Preparado já pra ir pros pênaltis Porque acho que a maioria Dos jogadores ali Do nosso lado Cansados? Muito? É, cansado Pelo fato de ter Que reverter um resultado Diante de uma equipe Tão qualificada Que era o Corinthians Naquele momento Então a gente Se desgastou bastante Não só emocionalmente Mas como fisicamente Corremos muito Então naquele momento ali A gente já tava mais Se preparando mesmo Com o pensamento de pênaltis Porque o gol ali Que a gente teve a oportunidade De fazer Foi o que daria A condição de a gente Mudar essa situação toda Nas penalidades Quando o Galiano Quando o Galiano faz o gol Que nós vamos Com a desfruta de pênaltis Que nós saímos Não só eu Mas eu acho que Eu, Edilson Que a gente tinha uma afinidade Muito maior Com o próprio Luizão Acho que o Corinthians Não foi pra uma final Não ganhou a Libertadores Com esse grupo Com esses jogadores Pelaquela partida Da primeira partida Não pela segunda Por enquanto Três minutos Pro jogo terminar E a decisão seria nos pênaltis Mas vamos ter algum tempo De acréscimo Por parte do árbitro Lançamento pra Dinei Girou na frente de Argel Levou vantagem Dinei Ricardinho corre na área Edilson também O cruzamento Ricardinho tenta Tiago mete a cabeça na bola Aí Vampeta Perna esquerda Bum Uma bola sobe demais Sai longe do gol de Marcos Era o nível de